Um caminho fundamental para enfrentarmos a crise climática que estamos vivendo é o progressivo abandono do uso de combustíveis fósseis. Acontece que o Brasil está justamente na contramão dessa via. Hoje, o país é o nono produtor de petróleo do mundo, tendo quase dobrado sua produção na última década. E se continuar nessa velocidade, em menos de 10 anos, a previsão é que alcance o quarto lugar deste ranking. O Brasil possui uma forte estrutura de subsídios aos combustíveis fósseis, que estimulam tanto a produção quanto o consumo de petróleo, gás natural e carvão mineral no país. Só em 2021, esses subsídios totalizaram mais de 118 bilhões de reais, tornando o Brasil um paraíso tributário da indústria fóssil. No mesmo ano, a Petrobras fez o maior lucro de sua história. Essa indústria vem lucrando muito com o aumento dos preços e dos subsídios à energia. Mas sabe quem não lucra e ainda fica no prejuízo? O financiamento de políticas sociais, que são fundamentais para a redução das desigualdades no país. Isso quer dizer que, além de estarmos jogando para o mundo uma quantidade imensa de fonte suja de energia, que resulta em mais emissões de CO2, estamos atrasando ainda mais processos que seguem na direção de um país mais justo, igualitário e preocupado com o meio ambiente. Portanto, é urgente traçarmos um plano de ação rumo a uma transição energética feita com justiça social. Vamos te mostrar como fazer isso no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho